Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite Porque a gente tem notícias oficiais aqui pra vocês, tá? Tem novo item e também tem algumas correções de bugs que estão ocorrendo no jogo, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo que eu botei no título, né? Sobre o novo item, que vai ser uma nova granada, uma nova bomba Essa bomba vai se chamar Stink Bomb, que é uma granada de fedor E essa granada, ela vai fazer o que? Porque você vai jogar ela, ela vai fazer uma cortina de fumaça, assim Vai fazer uma área esfumaçada E quem tiver dentro dessa fumaça vai receber dano Só que não vai ser um dano massivo, não vai ser uma explosão forte Vai ser um dano constante e um pouco mais fraco, tá? Então você que recebeu essa granada, você tem que sair de dentro dessa fumaça, tá? Então essa granada vai chegar em breve no jogo De acordo com a Epic Games, essa granada chega junto com a atualização semanal Se eu não me engano, as atualizações semanais agora estão acontecendo quinta-feira de manhã aqui no Brasil Então cinco da manhã, seis da manhã por aí, os servidores vão fechar E eles sempre colocam a atualização das missões semanais, né? Pra vocês fazerem E também colocam a atualização de itens e modificações Eles retiram itens do jogo também Então fiquem ligados que quinta-feira chega essa nova granada, ok? E outra novidade, galera, é que eles retiraram os carrinhos de supermercado ontem do jogo Tem um Twitter aqui falando Que devido a um erro, né, do carrinho de compras Eles estão temporariamente desativando até que eles façam a correção Então assim que eles atualizarem, eles colocam o carrinho de novo no jogo Eu não sei se eles já corrigiram Essa notícia foi 15 horas atrás Então eu não sei dizer pra vocês Vocês comentam aí, vocês que estão jogando recentemente Se o carrinho já foi ativado ou não Mas fiquem, já fica aí a notícia, né O porquê que eles retiraram o carrinho Não é, eles não vão tirar pra sempre Eles só tiraram pra arrumar o bug, ok? Bom, galera, essas são as duas notícias de Fortnite que eu tinha pra vocês Assim que tiver qualquer outra novidade que a gente traz aqui pra vocês Eu gostei dessa atualização com uma nova granada É bem importante, ele sempre tá colocando coisa nova no jogo Pra mudar a mecânica e também pra não enjoar, né Eu gosto muito disso na Epic Games que eles sempre estão atualizando o jogo Bom, galera, se for novo aqui na Central Não esqueça de se inscrever A gente sempre traz vídeo novo aqui Deixa o seu like se você gostou do vídeo E até mais Fui!